Muito prazer. Alex, ao vosso serviço. Em Dezembro, a diversão não vai parar. Desde a selva até ao tempo dos dinossauros, passando pelo Natal mais divertido de sempre. Escuta o mágico, aparece! Acho que a minha varinha está sem energia mágica. Bando da selva! Ao escape! Mua missão! Canal Panda é fichu! Legenda por Sônia Ruberti